Olá, amigos, companheiros queridos. Um bom dia para todos, com muito amor, com muito carinho. Rogando junto com vocês as bênçãos do mais alto, as bênçãos de Deus, para que nos proporcione um momento de paz, de serenidade e de entendimento dessas lições que nos foram trazidas pelo plano espiritual. Que possamos ter a percepção necessária, a luz necessária, para guardarmos, não só na nossa mente, mas no nosso coração, transformando em vida a nossa vida diária. Hoje a lição tem o número 79 e tem o título Em Combate. Dessa playlist, Vinha de Luz, mais uma mensagem do nosso querido e nobre Espírito, Emmanuel, que nos trouxe uma epístola de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, que nos diz Ainda não resististeis até o sangue, combatendo contra o pecado. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atentam à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e, não poucas vezes, supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do Espírito exige esforço integral do combatente. E, mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelindo batalha solitária sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseveram, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o Espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de secto familiar. Quando o aprendiz recebe a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la acima de todas as preocupações dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Resistir no combate até o sangue, até atingir os nossos maiores tesouros. Ele fala aqui que o discípulo sincero do Evangelho vive numa silenciosa batalha no campo do coração. Não é o soldado que vai para a frente de batalha, não. É o soldado que somos nós. Paulo teve uma vivência militar, mas que vai para a batalha dentro de si mesmo, do seu próprio campo interior, onde encontra dentro de si os seus maiores inimigos. todas aquelas paixões e dificuldades que lhe atravancam e atrapalham a sua caminhada para o alvo, para a luz, para a vitória, para o triunfo de si mesmo. Então, ele fala que, em princípio da vida da criatura, a história, esse combate, como se fosse um filme, ele vai se desenrolando no lar tranquilo, doce, acolhedor. Então, a gente vai lembrando ali que as afeições da casa, os irmãos, os parentes mais próximos, estão sempre próximos, amenizando as experiências mais fortes. Tem sempre ali aquele carinho do pai, da mãe, do irmão, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, amenizando aquele início de se encolar das nossas provas. nos ajudando, nos abraçando, nos incentivando, nos dando bons conselhos, nos dando esperanças. E nós temos as esperanças. Quando mais jovem, a gente tem esperança de todos os tipos. Nem sempre se atenta à realidade. Às vezes, a gente quer ter esperança numa situação que está um pouco fora, a gente tem uma expectativa um pouco além. Mas a gente vai amadurecendo, e a gente vai tomando, vai se dando conta das nossas possibilidades também. E ele fala aqui que vão ver lutas maiores. Cada vez, o aluno vai recebendo lá as suas lições, cada vez lições, lhe pedindo um pouco mais de estudo, de compenetração, de comprometimento. Então, teve um momento que o lutador, aquele designa como lutador daquela batalha, daquele combate, ele domina os elementos materiais, supondo consumir um mado triunfo verdadeiro. Então, o lutador dos elementos materiais é aquele que vai falar assim, já estudei tudo o que eu tinha que estudar, consegui formar, ou então consegui um emprego, ou então consegui montar minha família, consegui um lugar para morar, consegui aqui a minha casa, consegui um veículo, consegui fazer lá, a tal tempo de serviço, consegui me aposentar, consegui fazer a viagem que tinha lá, como ideal, consegui ter os filhos que eu queria ter, pronto, acabou. Eu sou, consegui o triunfo verdadeiro. Então, é o triunfo material. Resolvi as questões das necessidades básicas da minha vida. Não vou passar fome, não vou morar na rua, não vou andar nu. Já resolvi isso aí, já resolvi uns outros sonhos, acabou. Aí ele fala aqui, o trabalho, no entanto, continua. Não acabou, que boa. Você é um lutador das questões materiais, se relacionou, que você teve vontade de conquistar, e fez o seu esforço para fazer essa conquista. Mas a vitória, que se fala do espírito imortal, exige um esforço integral, o tempo todo, do combatente, ele não para. E, mais tarde, o lidador cristão, aquele que está lidando com a batalha, é convidado ao testemunho cada vez mais áspero. As provas vão aumentar, a vida vai desenrolar, vai ser uma batalha, e ele fala aqui, muitas vezes, aquela batalha solitária. Já não são mais necessidades materiais de sobrevivência. São necessidades espirituais, necessidades da nossa alma, rebeldia da nossa alma, culpas que trazemos, situações que não foram bem resolvidas. Então, vai ser uma batalha solitária, sem aqueles recursos dos outros tempos, onde tinha ali um vovô, uma vovó, um tio querido, ou uma mãe mais paciente, um papai que conversasse, um irmão mais velho que tinha o tempo para a gente, uma irmã que nos ouvia, uma prima, uma amiga. E a gente começa a perceber que essa, a lei da renovação, que é a lei do progresso, no campo pessoal, de todas as situações, as coisas serão renovadas. Virar uma outra etapa. em outros roteiros, vai modificar o roteiro. Você andou até aqui, então agora eu vou te mostrar, agora tem que continuar andando. Mas agora você não vai ser mais com essas companhias que você tinha, as situações pessoais modificaram, você já não tem mais o domínio de certas situações. Então, ele fala aqui, olha, as ilusões, os roteiros começam a subtrair as ilusões e selecionar os ideais. As ilusões acabam. A gente chora, perda dos sonhos de cor de rosa, não é? Eram ilusões. Tudo aquilo que a gente pensou que fosse conquistar, que fosse aplacar as nossas necessidades interiores, não foram realizadas. Porque aquele tipo de necessidade, ela não será resolvida com questões materiais, nem com lugares diferentes, nem com pessoas diferentes, não é nada disso. É da gente, com a gente mesmo, da gente com Deus. Sempre foi. Só que nós tínhamos a ilusão. Se eu estiver em tal local, minha vida vai ficar boa. Se eu tivesse fulano na minha vida, minha vida vai ser boa. Se eu tivesse tido tal de tutefíria, minha vida vai ser boa. Se eu tivesse aquele emprego, eu vou ser feliz. Se eu tiver conseguido comprar aquele imóvel, eu vou ser feliz. Se eu conseguir fazer aquela viagem, aí eu vou ser feliz. A gente está sempre colocando para que outros e outras situações venham a alimentar uma questão interna da alma. Então, depois ele fala aqui, olha, a morte vai devastando o nosso círculo íntimo, nos prometendo um insulamento, impelindo-nos à meditação. o tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Sim. Quantas pessoas se retiraram da nossa vida? Umas saíram pela morte, outras saíram porque não sentiam mais com afinidade da nossa forma de pensar, de agir, com novos ideais, que nossos ideais vão mudando. Antes, pensávamos como meninos. Não foi o que Paulo de Tar sempre falou? Pensava como menino. Agora são os maiores. Então, nós temos que crescer espiritualmente. Aquele sonho era um sonho infantil. Hoje, nós queremos outro tipo de realização. Nós já percebemos que essas ilusões não atenderam. Então, o roteiro mudou. Mas, ficou mais difícil. Porque quando nos tiraram, quando a gente vai vendo que a vida vai nos demonstrando a realidade, a gente, muitas vezes, se sente insulado, separado. Muitas vezes, vamos passar por abandonos. Seremos rejeitados. Muitas vezes. sentiremos o peso da ingratidão? Sentiremos. Iremos chorar? Iremos chorar. Faz parte do coração humano. Saudade de todos aqueles elementos anteriores que nos ajudaram a chegar onde chegamos. Saudade daquela família, daquela reunião simples, daquela comidinha simples, daquele cheirinho simples na cozinha, de odores de pessoas, de coisas tão simples. Do cheirinho de pão quente, repartido, junto com os corações que mais amávamos, um cafezinho, coisas muito simples. e a vida vai diminuindo esse nosso círculo íntimo. E muitas vezes nos veremos sozinhos. Interessante que o tempo vai impondo nessas retiradas, essas mudanças, nós vamos aprendendo a priorizar outros interesses. nós já não nos desgastamos as nossas energias que diminuíram por situações que não nos levam a lugar nenhum. Nós começamos a priorizar as nossas conquistas, começamos a buscar aquilo que nos elemeia, que seja elemento de elevação, de fortalecimento da alma, de vivência com Cristo. passamos na meditação a perceber que nunca estivemos na realidade e nem estaremos sozinhos. Os espíritos são só invisíveis, mas não são ausentes, como nos ensinou o grande escritor poeta. Estão presentes em nossas vidas. Aqueles laços de amor continuam nos acompanhando. Mas nós sentimos essas batalhas e vamos meditando na vida, olhando para trás e vamos reescrevendo e pensando e retificando o nosso mapa de caminhada, situações diferentes, passamos a nos colocar de outra maneira, evitamos confrontos, discussões, situações que paramos de dar nó na linha e passamos a desatar antigos nós cada vez mais. Mas muitos se amedrontam e voltam lá medrosos para as sombras inferiores e se viciam, se dopam, tentam fugir dessa realidade que na realidade está buscando nos preparar para termos asas mais fortes, lutas mais redentoras, vitórias a conquistar dentro de nós. Esse é o momento. Fomos preparados para o momento que vivemos, o inverno da vida. Todos nós fomos preparados de uma forma ou de outra. Pode não ter sido da maneira que imaginamos ou como a família do vizinho fez. Mas fomos preparados na medida da nossa necessidade. E interessante que ele fala, aqueles que perseverarem experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata do sangue das carnificinas e sim dos laços consanguíneos que não somente unem os espíritos aos laços corpóreos, mas em laços companheiros do século familiar. Nós vamos sentir a dor em nós mesmos, aceitando acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos também a justiça a exercer dentro do nosso próprio sangue. É uma lição muito difícil essa vivência, esse momento. Nós vamos ter resistência até com esses com esses tesouros mais queridos. Filhos, netos, irmãos, amigos que consideramos irmãos. Nós vamos receber a dor deles em nós mesmos. Nós passaremos pelas nossas dores físicas, nós passaremos pelas nossas dores emocionais, e passaremos pelas dores dos laços mais queridos da nossa família, do nosso secto familiar. é quando compreendemos a santificante finalidade e exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. é quando começamos a entender que nós fizemos conquistas na área material, na área moral, na área espiritual, emocional. Vamos aprender a renunciar a inúmeros elementos dessas conquistas. que já não servem mais. A gente primeiro conserva eles durante um bom tempo na vida e nessa última lição a gente aprende a renunciá-los. É a dor da renúncia, de não termos mais aquela companhia que nos dava o carinho, aquele abraço, aquele sorriso, aquela voz tão querida e nós vamos renunciando aquele aninhar no colo do outro ou o outro ao nosso colo e simplesmente nos olharmos e trocarmos tanto amor. É o momento da renúncia. o combate é aquele que vai resistir até o sangue, é a resistência. Por isso vamos entender na oração dominical Pai, seja feita a vossa vontade, tanto no plano material como no espiritual. nós precisamos ser resistentes. O Pai dá, o Pai nos tira e o Pai novamente pode nos tornar a dar. Temos que render graça ao Senhor, seja o momento da vida qual for, no verão, na primavera, outono, no inverno. Sempre temos o que aprender, mas ficamos mais resistentes, não duros de coração, não impedosos, não. Resistentes com mais compaixão, com mais empatia, porque sabemos que não iremos nos quebrar, não iremos abjurar a nossa crença. Sabemos que por mais nos doa as situações da vida, o Sol do Cristo está sempre a nos iluminar e a nos dizer prossiga, prossiga, caminhe na nossa direção, na direção a Deus. Busquemos encontrar dentro de nós a maior conquista que é da nossa harmonia espiritual e da confiança no Pai. Muita paz, meus amigos, muita resistência, muita resistência, muito fortalecimento. Após essas vivências, todos nós poderemos ajudar e melhor esclarecer outros que passam por situações que já vivenciamos na alma, até o sangue. Muita paz a todos. Muitas Muitas a todas. Muitas a todas. Legenda Adriana Zanotto